No vídeo de hoje, a matéria publicada pelo jornal Mensageiro da Paz no ano de 1982, sobre a morte do pastor Cícero Canuto de Lima. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O pastor Cícero Canuto de Lima, há mais de 59 anos como ministro do Evangelho, 37 anos na direção da Assembleia de Deus Belém-São Paulo e um dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, faleceu às 9 horas do dia 2 de outubro no Hospital Ananeri, bairro da Moca, São Paulo. Seu corpo foi velado na igreja sede, na rua Conselheiro Cotegipe 273, de onde saiu do dia seguinte para o cemitério da Quarta Parada no Belém. Mais de 8 mil pessoas renderam suas últimas homenagens à memória do irmão Cícero Canuto de Lima, considerado por muitos como um dos patriarcas e apóstolos da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse século. Ele deixa um patrimônio espiritual incalculável. Uma igreja com mais de 70 mil membros e 500 obreiros somente em São Paulo. À frente da igreja permanecem os pastores José Wellington e Luiz Vicente Branco, presidente e vice-presidente. Fica a irmã Esther Chaves Lima e órfãos, quatro filhos, além de netos e bisnetos. Nascido a 19 de janeiro de 1893 em Mossoró, Rio Grande do Norte, foi para o estado do Pará em 1918, onde aceitou Jesus Cristo como salvador. Recebendo chamada do Senhor para o Santo Ministério, começou a ganhar almas para Jesus. Em 1924, a convite dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wiengrin foi trabalhar em João Pessoa, na Paraíba, onde permaneceu por 15 anos. Em 1939, a convite do missionário Samuel Nistrom dirigiu-se para o Rio de Janeiro, onde ficou como copastor da igreja em São Cristóvão. Em 1946, por revelação de Deus, mudou-se para São Paulo, indo trabalhar na igreja do Belém, à rua Alcântara Machado 616, onde se encontra a estação do metrô, transferindo-se depois para a rua Conselheiro Cotegipe 273. No Belém, iniciou-se o ministério a 26 de fevereiro de 1946, assumindo a presidência da igreja. A igreja permaneceu como pastor-presidente até 6 de janeiro de 1980, quando, já com 87 anos de idade, foi jubilado pela igreja e ministério, mas permanecendo como pastor de honra e patriarca da igreja em São Paulo, segundo afirmou o irmão José Wellington. A igreja estava ainda desfrutando do sabor dos cânticos e palestras da escola bíblica, quando às 9 horas da manhã soou o primeiro alarme. No plenário da igreja, o irmão Walter dos Santos, da Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, ministrava um estudo, enquanto me encontrava com o vice-presidente, pastor Luiz Vicente Branco, em seu gabinete, fazendo a cobertura da escola bíblica. Poco o telefone, a primeira comunicação, o primeiro impacto na igreja. O pastor José Wellington entra apressadamente em seu gabinete, e junto com os pastores Eurique Bergstein, Valdir Neves e Marcelino Margarida, toma a primeira decisão, orar a Deus. Após a oração, a notícia para todo o Brasil. Já dorme no Senhor, o irmão Cícero Canuto de Lima. O fato foi comunicado ainda à imprensa local. A partir daí, os preparativos para as últimas homenagens. Às quatro da tarde, o corpo chegou à igreja sede, onde permaneceu até às doze e quarenta do dia seguinte. Em suas palavras, no início das cerimônias, às dezenove horas, o pastor José Wellington, presidente da igreja, expressou-se dizendo que aprova a Deus promover a glória, o pastor Cícero Canuto de Lima, nosso pastor, companheiro e amigo, e que deixa na igreja do Belém, para cada membro, cooperador e obreiro, o exemplo de vida de um homem que andou com Deus até que fosse levado à glória celestial. Foram cantados alguns hinos que o irmão Cícero mais gostava. Presentes à cerimônia, vários pastores e amigos. Vindos de Curitiba, chegou às quatro e trinta e cinco, o pastor José Pimentel de Carvalho, presidente da mesa diretora da CGDB, acompanhado de sua família e do pastor Manuel Caetano. Às nove horas da manhã, domingo, foi realizada a nova cerimônia, quando vários pastores e amigos se expressaram na última homenagem. Entre os presentes, os irmãos José Leôncio, de Recife, Anselmo Silvestre e José Pinto Belo Horizonte. Custódio Rangel Pires e Abraão de Almeida, diretores executivo e de publicações da CPAD. Valdir Neves, Marcelino Margarida, José Bezerra, Demótio Ramos Oliveira, Sebastião Rodrigues de Souza de Cuiabá, Carlos Padilha de Siqueira de Corumbá, Mato Grosso, José de Carvalho, Luper Silverguiniano, Marinésio Soares, Antônio das Chagas, Silas Gonçalves, Delfino Brunelli, Domingos Gioia, Igreja Batista de São Paulo, Manuel Ferreira, Campinas, José Eduardo Modesto, Guarulhos e São Paulo, Antônio e Anone, o de Ramos, João Correia, Santos, Paulo dos Santos e São José dos Campos, Aristóteles Torres de Alencar, Mauá, Joaquim Marcelino da Silva, Ribeirão Preto, José Satiro dos Santos, Cúcuta, Colômbia, Pastor Ulrich Bergsten, representando a missão sueca no Brasil, o missionário Reginaldo Hoover, representando as missões canadenses e dos Estados Unidos, deputados Fausto Rocha e Gioia Júnior, além de inúmeros outros. O governador do estado, José Maria Marim, e o prefeito da cidade, Antônio Salim Curiates, tiveram representados pelo deputado Wilson Rossi. Foram vários telegramas recebidos de pastores e amigos, transmitindo suas condolências à igreja e à família inutada. Vários pastores falaram sobre a vida e obra do pastor Cícero Canuto de Lima, transmitindo ainda condolências à família inutada. Frente ao púlpito da igreja, várias coroas de flores, numa demonstração de carinho àquele que fez muito pela igreja. No meio-dia e trinta, o pastor José Wellington anunciou a passagem dos pastores ao lado do corpo do irmão Cícero, havendo muita emoção dos amigos mais chegados. Frente à igreja, a multidão esperava a saída do corpo e dois batedores da PM e um carro do corpo de bombeiros aguardavam o momento da saída. Ao meio-dia e quarenta, saiu o cortejo da igreja para o cemitério da quarta parada. Mais de oito mil pessoas participavam do cortejo, feito a pé em todo o percurso. Antes de baixar ao jazigo, foram cantados os hinos e feita a última homenagem. No final, o pastor José Wellington agradeceu aos pastores e amigos, à PM e ao corpo de bombeiros pelo apoio à cerimônia de sepultamento do pastor Cícero Canuto de Lima. O pastor Cícero Canuto de Lima foi hospitalizado na sexta-feira, dia 24 de setembro, no Hospital Ananeri, sendo assistido pelo presbítero Pedro, o diácono Euclides de Oliveira e a irmã Ula Bergstein. Já no final da semana, costumava ter sonos prolongados, segundo relatou o irmão Euclides. Num destes sonos, o pastor Cícero disse aos irmãos que estavam ali o assistindo que havia contemplado o paraíso. Um lugar lindo, disse. Pude ver duas coroas, mas o caminho era estreito. Aconteceu na manhã do dia primeiro, sete dias após ser internado. No mesmo dia, recebeu a visita dos pastores José Wellington, Sebastião Rodrigues, Antônio Chagas, entre outros irmãos. Às 17 horas, disse novamente aos mesmos irmãos que o assistiam que estava ouvindo um hino muito lindo, bem distante, mas ele podia acompanhá-lo. Às 8h55 do dia seguinte, sábado, o irmão Cícero tomava café ao lado do seu leito, tendo orado antes, afirmando que o café estava saboroso, parou de repente, dizendo não querer mais o café, e inclinou a sua cabeça e já estava chegando às portas do paraíso. Música Música Amém. Amém.